O presidente da Federação de Atletismo Russa e organizador do Mundial de Moscou, Valentim Balaznikov, declarou nesta quarta-feira que espera que o velocista Yusen Bolt consiga atingir um novo recorde e que Eleni Zimbaeva conquiste uma medalha em sua última competição como atleta profissional. Neste estádio, Bolt terá todas as condições para ser o mais rápido, disse o presidente. Segundo Balaznikov, o estádio vai receber todos os dias cerca de 30 mil pessoas. O Campeonato Mundial de Atletismo de 2013 pode ser a última competição que será realizada no Estádio Olímpico de Moscou. Como a Rússia será o país sede da Copa do Mundo em 2018, o estádio vai precisar ser adaptado para atender aos padrões exigidos pela FIFA. E assim, o local em sua atual configuração deve desaparecer. O Mundial de Atletismo será realizado entre os dias 10 e 18 de agosto.